Outro acidente com o ônibus também aconteceu, só que na cidade de Coronel Murta, no Vale do Jequitionha. O motorista de 40 anos disse à polícia que estacionou o veículo e com o motor ligado, ele desceu do coletivo e foi até a casa de uma parente para tomar café. Nesse momento, o ônibus desceu à rua e bateu em uma casa que fica na esquina das ruas Coronel Mariano Ferreira e Manuel Ribeiro de Souza. Um morador da residência de 64 anos dormia e foi atingido pelo veículo que entrou no imóvel. O idoso teve lesões leves com arranhões na região da cabeça e reclamava de dores na região do peito. Ele foi socorrido pelo SAMU e conduzido até o Hospital São Vicente de Paulo, na cidade de Araçuaí. A perícia e a defesa civil foram acionadas. O condutor do ônibus foi levado para o quartel da Polícia Militar para prestar esclarecimentos.